Os ouvintes perguntando curiosidades sobre a sua candidatura, querendo entender diferenças com relação aos outros partidos. Eu não quero gastar muito tempo nisso, mas é uma coisa que apareceu com frequência. Diferenças fundamentais para pensar na candidatura, segundo as pesquisas mais competitivas, diferença fundamental do PCO para o PSOL, por exemplo? Essa é uma pergunta muito boa. No Rio de Janeiro a gente tem uma situação um pouco peculiar, que é a seguinte. O PT, que é o maior partido de esquerda do Brasil, usa o Rio de Janeiro como uma moeda de troca. Já há anos em apoio a partidos como o MDB, partidos do Centrão, em troca de um apoio nacional. E o Rio de Janeiro ficou um pouco órfão de partido de esquerda. O PSOL se lançou essa posição, só que as posições do PSOL, embora se diga um partido de esquerda, não são verdadeiramente de esquerda. Não é à toa, por exemplo, que o Freixo, quando se lançou candidato aqui várias vezes, tinha a mesma votação do que o Aécio em 2016, por exemplo. 2014, perdão. Do que o Aécio em 2014. Ele é um partido de classe média alta, com posições, por exemplo, a grande... Eu lembro na época que o Freixo falava contra as emoções, mas ele recebia muito dinheiro de empreiteira. O programa do PSOL é muito parecido com o Eduardo Paes, de parceria pública ou privada e afins. Então, falta no Rio um partido verdadeiramente de esquerda, que tenha posições de esquerda, como, por exemplo, o PCO é um partido que é contra a censura, contra qualquer tipo de censura. Que é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, nesse momento, nos outros partidos de esquerda. O senhor está se referindo especificamente, nesse momento, às decisões do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, bloqueio de contas e bloqueio da própria rede social. Exatamente. Ainda mais, qualquer partido de esquerda deveria ser contra o próprio STF. O STF é um órgão, ele é um poder que não é eleito e passa por cima do legislativo, do executivo. Ele é um poder quase supremo, que nem diz o nome, né? E você não pode, por exemplo, o Alexandre de Moraes, mandar fechar uma rede social, que já foi dito várias vezes em estatística, que é a principal fonte de informação, de jornal, de notícias do brasileiro, e fechar completamente a rede e ainda querer multar em 50 mil o cidadão que acessar através de VPN. Isso é coisa de ditador. Agora, isso vir de um poder que nem sequer é eleito é uma coisa absurda. Mas a gente vê muitos partidos de esquerda a favor disso, achando que como é prejudicial para algum inimigo, para eles é bom, que é uma posição lamentável da esquerda. Mas aqui mesmo no Rio de Janeiro, por exemplo, a questão de um partido de esquerda deveria ter como pauta principal aqui no Rio de Janeiro, além da questão da dívida pública, que o Rio de Janeiro contribui muito para a União e o dinheiro fica com os bancos e não volta, não é nem distribuído entre os outros estados da federação, a questão da polícia, por exemplo. Um partido que nem o PSOL, ou que nem a UP, o próprio PT fala muito em deixar a polícia mais inteligente, mas mesmo assim aumentar o aparato repressivo do Estado. A gente é contra. Você está fomentando a guerra que tem no Rio de Janeiro, você não está fazendo nada para resolver.